oi família linda gente olha aqui tudo é o clube e minha rua é essa daqui viu para tirar a dúvida de vocês né a distância é a esquina da minha rua e gente seja bem-vindo né a maior vídeo no canal nosso dia a dia estou indo ali na casa de irmã escrita me convidando para ir lá almoçar faz tempo já a gente mas nunca dá aí hoje a minha sogra está aqui né a fã dela com a Isabela e o Bruno e eu fiquei em casa fiz o almoço para eles deixei o almoço tinha para de falar porque estava passando carro de som aí parei de falar de passar aí fiz o almoço para ela né para a Isabela para o Bruno e Mike Breno e estou indo lá agora na casa dela na minha escrita né e vou mostrar um pouquinho do caminho até lá para vocês tá bom o perigo de andar condomínio agora é isso aí ó agora não tem pinjar olha cavalo é boi é vaca e chama muita coisa gente tá carreira da gente vai dar medo de andar no condomínio olha que bonitinha casinha gente obra uma garacinha né coisa americana aí a outro cavalo a minha casa aqui vendendo olha olha aí preço telefone olha bonitinha casa nova tá vendo novinha casa tem muita casinha aqui vendendo muito terreno se andar aqui você acha muita coisa muita placas ali ó outro cavalo é que é principal a rua principal do condomínio condomínio aqui no teamento enfim aqui parece loja alugar né eu acho hoje alugou né ó aqui tá vendendo também tá meia loja vendendo aqui ó vendendo também aqui era uma canchonete moço foi embora tá vendendo a casa aqui ó aqui é muito grande gente o maior que esse aqui é o condomínio califórnia residencial califórnia é o último condomínio o sol está quente o sol está quente o sol está quente aqui é a rua das oliveiras essa rua aqui ó muita obra gente muita muita obra a contém tenta bebendo com os terrenos ainda tem para casa bonita grande né que tem muita casa bonita gente um charmosinha sabe aqui olha aqui olha aqui é o clube pequeno tem a piscininha pequenininha churrasqueirinha mas tá bem abandonado tá bem abandonado mesmo gente chegamos chegamos ai aqui tá vendo esse muro aqui é quase o final do condomínio já esse muro para lá já é o condomínio buganvile sorria hoje tá sendo filmada olha olha ela aí cozinhando ficou assim bonitinho da boca gente ela é demais só ela foi sair de casa só ela tá cheirando gente improvisando tá cheirando comidinha fresca saindo da geladeira oxe tá ótimo tá ótimo que cheirinho bom que vem da cozinha é sinal que vamos ter uma merendinha humm olha a revolinha que eu gosto verdinho humm gostei gente tá um cheirinho bom ó a cebola não ficou muito bom gente olha ela fez fígado que eu amo e tem como fígado de frango ai que amor gente que cuidado que carinho essa mulher é demais gente hora do rango ó transformação não sou mais empregadinha empreghete gente olha o banquete cara é demais ela cara tá queimando um pratinho olha prato lindo gente que prato lindo olha essa estampa eu amei o dela é chique ó o dela é na panela farofinha olha que ela sabe que eu amo farofa gente delícia olha ela esquentou farofinha te esperou é verdade linguiça tascana olha aqui essa linguiça tá deliciosa carne moída olha só gente meu Deus fígado de frango com cebola ou banquete repolinho aipim né mandioca é e ame gente do céu mulher desse jeito que banquete olha isso vem pessoal ai vem gente vem almoçar agora almoçar gente olha tô pesada ai gente olha muito boa muito boa comida rango bom e conversa boa né rango deixa eu ver rango gostoso e conversa maravilhosa tá muito bom olha o prato gente dela que lindo cara muito gostoso tá sério surreal olha só da trás sobremesa ó bombom a linguiça dela deliciosa amei né estamos aqui conversando acabei né leone temos papo de um dia filhos três filhos assim todo mundo tem história pra contar né gente todo mundo tem boa ou ruim tem pra contar né leone ai ai começou a dar pra deus cara pertinho da minha cara e assim eu imaginei né olha só que deus faz cara demais deus é incrível é acompanhava você poxa sem saber que era no mesmo tamanho que eu muito bom isso poxa ai um dia na live você soltou o seu zap eu falei opa anotei ai gente tá vendo que era o meu irmão então porque assim né deus reuniu né nossa amizade que é legal de escrita virou amiga esse almoço foi programado um outro almoço né foi programado um outro almoço que não deu pra vocês virem é me chamou um bostaquinho né uns rasquinhos e hoje vamos improvisado aqui tudo maravilhoso tudo que eu gosto meu comizinho e agora de frango que o tempo que eu comia fica de frango um churrasquinho que não é de hoje mas tá maravilhoso e aí gente agora o mesmo mesa ó delícia garoto gostoso vai que bom gente e é isso eu quero agradecer né a deus primeiro lugar cada um de vocês pelo apoio de sempre pelo carinho conhecer leone né o carinho também de sempre pra gente conversa com zap né aquele seu almoço esse banquete maravilhoso tá me proporcionou né gente me sinto tão especial eu falei tá fazendo alguma coisa se não tá é almoçar aqui porque amanhã amanhã a casa tá cheia aí não dá pra gente conversar ai foi muito bom então muito obrigada com essa sobremesa sofoquinha e é isso gente vou fazer um cafezinho preto pode me convidar pra almoçar na casa de vocês tô brincando ai ai tudo é que eu vou bom bom esse é o alvo de aqui mas ela vai fazer um cafezinho então no cafezinho encerro o vídeo com vocês tá cafezinho pra minha visita com bombom que que linda gente olha isso ai olha amarela tá chegando amarela gente olha só que linda cara a bandeja volta é se a bandeja volta o bombom vamos aí tá aqui gente olha a bandejinha um cafezinho olha só que coisa linda gente meu Deus do céu essa mulher não é mole não ela vale mil milhões ó tu vale mil milhões tô sendo bem paga é a mole ai meu Deus do céu olha que bonitinho gente olha de vidrinho ó peraí que eu vou mostrar a minha que gracinha cara a minha que meu filho me deu bonitinha é uma grande mãe uma super avó que lindo gente que lindo legal ó cafezinho você quer com leite não tá junto não olha gente foi pra ela que ela perdeu a xícara tô achando mesmo ai gente olha uma preguiça dei uma lombeira olha muito bom que sabe uma calmaria eu falei isso esses dias na casa da sogra do Maico eu fui lá a casa dela né menina que paz que paz acomodei no sofá dela olha que delícia tem lá que é assim né que a gente sente em paz né sente assim como é que eu falar é deu né os caras faculdade calmaria ó deu soninho né vê se tá do meu ladinho achei que lindo a minha lindinha olha lá minha linda ai meu céu oi família vim aqui né me despedir de vocês e quero agradecer a Elione pela recepção maravilhosa né na sua casa pelo almoço super delicioso conversa boa demais gente foi assim umas horas muito boa tá gostei muito muito mesmo muito obrigado pelo carinho obrigado pela atenção o próximo vai ser aqui em casa tá agradeço muito você por tudo agradeço também a Deus e cada um de vocês que estão aqui comigo né muito obrigado pelo carinho gente obrigado por me acompanharem tá muito feliz em ter vocês na minha vida só gratidão tá ó não esqueçam de deixar também aquele like me seguir no Instagram tá um beijo uma semana abençoada uma semana linda repleta de coisas boas uma semana de vitória de conquistas em nome de Jesus que o Senhor abençoe a minha e a sua família hoje e sempre tchau